Segundo dia de VTX Day e a gente tá aqui cheio de conteúdo, tô falando agora com Caíto da Chili Beans, é uma honra ter você aqui Caíto. Obrigado, uma honra também estar aqui nessa feira cheia de emoções, cheia de coisa nova, muito legal cara, muita coisa bacana, tô muito orgulhoso assim, é muito bacana ver isso. E você estava no palco até agora, né? Tava, 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 tava lá batendo papo, foi uma delícia assim, tava junto com Melissa, com Pandora, quer dizer, umas marcas maravilhosas, então pra mim é uma honra estar ali batendo papo com a galera. E um público aqui qualificadíssimo. Então eu acho que esse é um dos maiores sex appeal do VTX, assim, é o nível do público, é muito legal, assim, você vê que são pessoas muito informadas, com uma consistência muito grande, muito legal e a gente percebe que tem um volume de pessoas muito grande, então nesse momento do Brasil é super gratificante, assim. É bom, né? Ou é essencial, na verdade. Essencial. Ainda bem que a gente tem pessoas desse pote, empresas desse pote fazendo eventos dessa forma. É, eles têm, eles estão fazendo o papel do governo, inclusive. Fomentar o Brasil. Vamos assumir isso, então, né? O Brasil é assim, nós temos que fazer o Brasil acontecer. Vamos lá, me diga uma coisa, a Chili Beans é uma empresa que tá bastante tempo no mercado e a gente acompanha a evolução de vocês. Nesse processo, dá pra se ver muita experiência e muita personalização. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa essência, de por que vocês fazem exatamente isso, aonde foi esse insight lá atrás? É assim, ó, há 11 anos atrás, mais ou menos, 10, a gente percebeu que se a gente continuasse vendendo óculos escuros, a gente ia morrer. E a gente começou a criar história por cada produto que a gente lança. Vinchester 22, da música Faroeste Caboclo, a gente pôs na haste do óculos. Entendeu? Então, isso a gente percebeu que fomenta, que envolve. Porque a hora de você vender esse produto, você não vende um óculos, você vende uma história. Sem dúvida. E aí você não é uma commodity. Entendeu? Então, isso é uma coisa de customização que a gente faz, personalização de peças limitadas, que a gente percebe que a gente cada vez tá melhor porque a gente envolve o consumidor. Então, as pessoas vão nas lojas por causa dos nossos temas. Então, essa é uma tal de customização que a gente usa há quase 12 anos, o que funciona muito bem. Muito bom. E esse contexto, quando a gente olha pra essa experiência e essa customização, ela tá muito atrelada a dados ou ela tá muito atrelada a parte de tendências mundiais, de moda? Como que vocês buscam os próximos passos da Chili Beans atrelado a que tipo de informação? Lógico, tem que ter talvez os dois ali. Mas aonde veio o princípio de tudo? Uma combinação de tudo. Mas com uma essência de você não ficar copiando. Então, assim, pra você entender mais ou menos. As feiras lançadoras de moda de óculos escuros no mundo é Paris e Milão. Eu não deixo meus designers ir pra Paris e Milão já fazem seis anos. Todo mundo copia de lá. E aí o que acontece? Você acaba gerando personalidade, entendeu? Somos brasileiros, somos criativos, somos maravilhosos. Então, a gente tem essa história muito interessante que a gente exercita desse jeito. É claro, eu assino um dos maiores sites de tendência do mundo pra saber o que vai acontecer no mundo. É lógico, é uma mistura de cada. Mas começa de você exercitar a sua personalidade, uma coisa muito especial, que é o que vem funcionando com a marca, entendeu? E a gente vê muitas vezes, a gente lançando uma parada, depois de dois anos o mercado laça. Estão bem adiantados. É, é. E nem sempre o consumidor tá pronto pra consumir e a gente não vende lá na frente, outras marcas vendem quando tá a tendência. Mas tudo bem, faz pôr do jogo. E como que é isso? Vocês tiram do mercado, vocês deixam? Porque vocês devem atualizar a coleção de vocês a cada seis meses, igual, segue os padrões? Ou anual? Não, é assim, só pra você saber. O diário, né? É, a gente lança toda semana uma coleção nova. Dez modelos de óculos escuros por novo. Mas a gente aprendeu a fazer isso, até que a gente não tem estoque, não tem sobra. Tá. Tipo, os shoppings brigam com a gente pra gente entrar na liquidação, mas a gente não tem peça. A gente entra, mas assim, a gente aprendeu a lançar coisas que giram. Corremos riscos, faz parte do jogo, mas são riscos que no fundo, no fundo, acabam girando. Podia ter vendido mais? Podia. Mas a gente aprendeu a girar. Bacana. Eu vi, e acho que todo mundo também conhece já, o grande papel que vocês têm junto aos influenciadores. Eu creio, se não foram quase os pioneiros a começar a ter essa relação marca, estava muito próximo ali dentro do mercado de vocês. Como que vocês enxergam a força deles, que a gente vê que eles estão ganhando cada vez mais forças do mercado? E como que vocês olham pra esses dados? Do que eles geram pra vocês? Porque quando a gente vai pra uma plataforma deles, da rede deles, isso acaba que se massifica. E como que você sabe que teve um certo retorno pra vocês em cima desse contexto? Deixa eu tentar resumir essa sua ótima pergunta. Eu anunciei em rede nacional anos da minha vida, nas TVs e TVs tops do país. De uma hora pra outra as pessoas passaram, pararam de ver, começaram a ver outras coisas. O que a gente fez? A gente montou uma coisa que chama Chili Squad. O que é o Chili Squad? É um canal de televisão, customizado pra gente, de acordo com as nossas necessidades. São 250 influenciadores, somando, dão quase metade do país, dão quase 80 milhões de pessoas. É uma pirâmide. Em cima você tem 5, 6 nomes, como Caio Castro, Giovanni Bank, tal, 6 nomes de quilate. Muito bem. No meio você tem nomes muito legais de pessoas com 4, 5, 6 milhões de seguidores, no meio. E embaixo da pirâmide, não tão importante quanto super importante, são 150 influenciadores regionais. Que quem me indicou são os meus franqueados. Falaram, olha, aqui, legal, Giovanni Bank, legal, mas essa pessoa tem 70 mil seguidores e ela funciona muito bem. E a gente fez essa história. Então a gente faz essa história que é muito legal e virou a nossa mídia. Profere pagar pra eles do que pagar, provavelmente, pra uma TV, algo do tipo. Na segunda parte da sua pergunta, como controla isso? No começo foi muito difícil, porque você não tem como controlar. Agora a gente já tá com ferramentas. Então você calcula o retorno dos posts, como que isso volta em termos de retorno pra loja, qual é o desempenho. E a gente já tem influenciadores que a gente tá fazendo uma coisa muito legal, que a gente faz um fixo versus um variável. Então assim, eu posso te pagar mais ainda, se você performar melhor. Topa. E a galera topa, entendeu? Porque gera mais comprometimento também, né? Claro, claro. A gente tem como medir isso. Então, resumindo as suas perguntas. Olhando pra esse contexto que você tá me falando, a gente tem aí uma parte toda de planejamento que precisa ser trabalhada e explorada. Como que vocês organizam esse processo? Como que vocês dividem essas questões juntas com influenciadores? Tem essa parte toda também da transformação digital que tá chegando drasticamente, tá trazendo muita tecnologia nova. E aí tem umas integrações pra acontecer. Como que a Tilly Beans vem trabalhando isso hoje? Ó, tudo que eu vou lançar até dezembro de 2020 já tá pronto, desenvolvido e em produção. A minha agência, os meus canais de influenciadores, Tilly Squad, todo mundo... Acabei de fazer o navio da Tilly Beans. O navio da Tilly Beans é um evento aberto, onde eu levo todo mundo e mostro tudo que eu vou lançar. Então pra você falar em termos de planejamento, tudo que a gente vai lançar já tá prontinho. Então os meus influenciadores já sabem... Melhor dos mundos, hein? A minha agência já sabe, o meu PR já sabe, todo mundo já sabe pra se planejar, entendeu? Muito bom. E a gente vai pro jogo. Então a gente faz esse trabalho que ajuda eles bastante, justamente pra que as pessoas façam esse planejamento dos nossos parceiros pra gente fazer o jogo. E tem funcionado, graças a Deus. Não tenho dúvida, planejamento é a solução da vida de todo mundo. Muito obrigada, Caíto. Obrigada pela participação. Delícia bater papo com você. Ah, tô à disposição. Obrigada, viu? Obrigada.